A mídia não vai falar que o Flamengo não é campeão mundial, porque eles não são. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Informação, a FIFA reconheceu como campeões mundiais os times que venceram o antigo Mundial Interclubes entre 60 e 2004. Richard Souza traz as informações pra gente. Olá, boa tarde a todos. O Conselho da FIFA tomou uma decisão importante hoje aqui na Índia que interessa diretamente a quatro grandes clubes brasileiros. Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo. É que a partir de agora a entidade considera como campeões mundiais todos os times que venceram o antigo Mundial Interclubes que colocava frente a frente o campeão da América do Sul e o campeão da Europa. Até então a FIFA tratava como campeões do mundo o Corinthians que ganhou no ano 2000 e as equipes que venceram a partir de 2005 no atual formato do Mundial de Clubes. Mas a partir de agora, não. Todo mundo que ganhou entre 1960 e 2004 é tratado como campeão do mundo. Ou seja, os títulos do Santos em 62 e 63, do Flamengo em 1981, do Grêmio em 83 e do São Paulo em 92 e 93. Música Depois que o Corinthians ganhou, o Palmeiras foi correr atrás de sair. Se tem que ter corrido atrás de sair em 1990, como é que eu vou comemorar o Mundial de 51? Uma coisa que apareceu agora, sim. Vai lá no Japão e ganha que é mais justo. A mídia não vai falar que o Flamengo não é campeão mundial, porque eles não são. É só você entrar no site da FIFA. No site da FIFA tá lá. Os campeões mundiais. Aí o Flamenguista fala... Ah! Mas a FIFA reconhece... Não, ô pombo. A FIFA não reconhece. A FIFA reconhece como título oficial, não mundial. É diferente, né? É intercontinental. A FIFA tem que ter todos os países, um de cada continente, pô. É intercontinental. Aí vem outro lá, aí vem outro lá, Beiríssimo. Aí vem outro lá, Beiríssimo. Fala assim... Ah! Se a Toyota patrocinava o Mundial, se é assim, a Copa Betano do Brasil não é Copa do Brasil não, pombo. Caraca! É Copa Betano do Brasil, mas a CBF organiza o torneio. A FIFA não organizava o Torneio. Tá entendendo a diferença? Eu vou botar uma arte aqui pra vocês entenderem, porque não é possível, cara. Não tem uma coisa com a outra. Cara, não tem. A Copa do Brasil pagou pra ter o nome lá da Betano, tá bom? Mas os caras querem arrumar justificativa. Sabe aquela história do pombo? Vai cagar o tabuleiro todo e vai falar que tá certo? Ganhou o jogo? É os caras, irmão. Informação. A FIFA reconheceu como campeões mundiais os times que venceram o antigo Mundial Interclubes entre 60 e 2004. Título Mundial do Palmeiras, hein? Vamos a conversar de futebol. É o mais importante. É o título mundial de Palmeiras. Para os milagros, você tem que perguntar a outro, não a mim, hein? Mas o senhor considera? Considera? Não, não, não está hoje como tema. Temos que falar do futuro mais que do passado. Entendeu agora? Pombo. Pombo.